Testes rápidos para dengue, chikungunya e zika vírus vão ser distribuídos em março no SUS. Mais de 41 milhões de imóveis em todo o Brasil já foram vistoriados na busca de focos do mosquito Aedes. 22 bilhões de reais a mais para financiar a casa própria. Os recursos são do FGTS. Ligação de telefone fixo para móvel vai ficar mais barata. E veja também, contas públicas têm superávit de quase 28 bilhões de reais em janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma está no Chile para ampliar as relações entre os dois países. Bandeira verde nas contas de luz. A partir de abril, consumidor fica livre da cobrança da taxa extra. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais crédito para o setor habitacional. Decisão do Conselho Curador do FGTS vai ampliar em quase 22 bilhões de reais os recursos para o financiamento da casa própria. A medida deve incentivar a geração de renda e emprego no país. São 21 bilhões e 700 milhões de reais a mais para financiar a casa própria no país. A decisão foi tomada pelo Conselho Curador do FGTS. Desse total, 8 bilhões e 200 milhões de reais são para financiamento direto aos trabalhadores com carteira assinada que tenham contas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 3 bilhões para financiamento de projetos habitacionais de empresas do setor e 500 milhões de reais para comercialização de imóveis novos. Estes recursos, todos eles voltados para a habitação, representam mais empregos e representam a construção de mais cento e média 140 mil novas unidades habitacionais. O Conselho Curador do FGTS também aprovou a ampliação de 10 bilhões de reais dos certificados de recebíveis imobiliários. Os chamados CRI são um instrumento utilizado por bancos públicos e privados para acelerar o financiamento de imóveis no mercado. Os certificados de recebíveis imobiliários fazem parte das ações anunciadas no fim de janeiro pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para incentivar o consumo e reativar a economia. Por meio desse mecanismo, o governo se compromete a pagar no futuro o financiamento que o sistema bancário conceder a clientes interessados em comprar a casa própria. Todos esses recursos, houve um debate importante no Conselho, foram autorizados pelo Conselho a partir de uma análise rigorosa das regras de remuneração, da rentabilidade e das normas prudenciais que orientam as decisões do Conselho, preservando a solidez do fundo de garantia por tempo de serviço. As ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para celular estão mais baratas para o consumidor. A redução ficou entre 14% e 22%, dependendo da operadora de origem da chamada. A Anatel também anunciou hoje a unificação das tarifas das chamadas fixo móvel local. Assim, quem ligar do telefone fixo vai pagar o mesmo valor para uma chamada local, independente da operadora móvel de destino. A redução é consequência do plano geral de metas de competição da Anatel. E a conta de luz também vai ficar mais barata. A partir de abril, a bandeira tarifária fica verde. Isso significa que o consumidor está livre da cobrança da taxa extra. As 14 usinas térmicas que serão desligadas a partir de 1º de março, produzem juntas 3 mil megawatts de energia. O desligamento representa uma economia anual de 8 bilhões de reais. No começo do mês, o Ministério de Minas e Energia já tinha anunciado o desligamento de 7 termoelétricas. E agora, a economia anual deve chegar a 10 bilhões de reais. O desligamento das usinas térmicas fará com que as contas de luz no país passem da bandeira vermelha para a bandeira amarela já no mês de março. As bandeiras tarifárias da conta de luz indicam se a produção de energia tem custo maior ou menor. A vermelha significa que a geração de energia teve maior custo e a tarifa ganha um acréscimo de R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela significa custo de produção menos favorável e ainda há o acréscimo de R$ 2,50 a cada 100 kWh de energia gasta. E a verde simboliza condições favoráveis de geração de energia e por isso não há acréscimo na conta de luz. E a partir de abril, as contas de luz devem passar a bandeira verde. É que segundo o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, outras usinas térmicas ainda vão ser desligadas. Nós estamos garantindo que a partir do mês de abril nós teremos bandeira verde. Portanto, não teremos mais ônus de bandeira para o consumidor. A rede são tarifas é sempre o que a gente quer, né? Isso é maravilhoso. Qualquer desconto hoje em dia faz diferença muito grande na vida da gente, né? Com certeza, já ajuda no orçamento, né? Já dá para fazer outras coisas. O estoque de empregos no país ficou em R$ 39,5 milhões em janeiro. O saldo médio de postos de trabalho gerados no mês foi de R$ 70 mil. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ainda de acordo com o Caged, no primeiro mês do ano, a redução de empregos formais no Brasil variou menos 0,25% em relação ao mês anterior. Claramente, um cenário de formalização forte do mercado de trabalho, muito diferente da década de 90, quando a gente tinha maior informalidade no mercado de trabalho. Esse cenário indica que nós temos um mercado formalizado de mais de 50% de empregos. Alguns estados, a construção civil, a indústria da borracha, nós tivemos a área de ensino, a área médico-ondotológica, já apresentaram números satisfatórios, positivos. E as contas públicas tiveram saldo positivo de quase R$ 28 bilhões em janeiro de 2016. O superávit foi de R$ 8 bilhões nas contas de estados e municípios e de quase R$ 21 bilhões no governo federal. Em comparação a janeiro de 2015, o governo central aumentou o saldo positivo em cerca de R$ 11 bilhões. Oito operadoras de planos de saúde estão temporariamente impedidas de receber novos clientes. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, foi motivada pelo número alto de reclamações recebidas sobre os serviços prestados por esses planos. As empresas suspensas possuem juntas quase 320 mil beneficiários. A suspensão permanece até a divulgação do próximo ciclo de avaliações. Mais de 41 milhões de imóveis residenciais, comerciais e prédios públicos já foram vistoriados em todo o país por agentes de saúde e militares na busca de focos do mosquito Aedes. Esse número representa 61,8% do total de locais previstos a serem vistoriados. Rondônia foi o estado que mais teve imóveis fiscalizados, seguido do Piauí e da Paraíba. E a partir de março, o Ministério da Saúde vai disponibilizar o kit único para o diagnóstico de dengue, zika vírus e chikungunya. O novo kit já ganhou o nome de Kitnat 3 em 1. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, hoje em São Paulo. Coleta o sangue, faz o exame, duas, três horas depois, aí você já tem o resultado, num exame só, se a pessoa está com dengue, se está com chikungunya ou se está com zika. Então, em março, muito provavelmente, quase com toda certeza, contando com esse compromisso que a Fiocruz tem conosco, nós já vamos fazer o teste NAD, que nós estamos chamando 3 em 1. É, e as comunidades rurais de todo o país também estão recebendo visitas de agentes de saúde na busca pelo mosquito Aedes numa ação de limpeza e conscientização. Hoje, os agentes da Emater visitaram comunidades rurais do Distrito Federal. Se engana quem pensa que o Aedes aegypti se reproduz só na cidade. Se houver água parada no campo, também podem existir focos do mosquito. E para que a zona rural fique livre desse mal, um grupo coordenado pela Emater do Distrito Federal e organizações de produtores percorreram as comunidades rurais da região. Uma das casas visitadas foi a da Raquel. Ela ainda está se recuperando de dengue, que contraiu há uma semana. Segundo ela, mais duas pessoas da mesma comunidade rural também ficaram doentes nos últimos dias. Agora, o repelente passou a fazer parte do dia a dia de Raquel e ela reforçou a prevenção contra o mosquito. Conversei com vários vizinhos, conscientizando mesmo quem tem criança para poder ajudar. Até as crianças, até meu filho mesmo me ajudou. A gente foi ali para cima, ele falou procurar dengue, procurar os focos para poder fazer com que as pessoas acreditem que realmente tem aqui também. Não é só na cidade. Os moradores da comunidade receberam orientação de como evitar a proliferação de mosquito. Maria Lúcia é dona de um bar na comunidade. Ela improvisou este tambor de água para descarga do vaso sanitário, mas que pode servir de criadouro para o mosquito. A dona Maria Lúcia, sempre após a utilização do dia, ela lave o tambor, porque o mosquito pode colocar os ovos na lateral do tambor e após o contato com a água, daqui 7, 8 ou até mesmo um ano, esse óvulo pode eclodir e virar o mosquito da dengue. Depois que ouviu o pessoal da Emater, ela se comprometeu a divulgar entre os clientes medidas sobre a prevenção do Aedes. Muita gente não tem esse cuidado de fazer isso. E ter uma pessoa para orientar, melhor ainda. A ação de hoje foi para conscientizar os moradores do campo, mas na semana que vem haverá um mutirão de limpeza e recolhimento de entulhos. Os agentes não querem deixar nada que sirva de criadouro para o mosquito. A mobilização no campo foi facilitada porque os técnicos da Emater estão sempre em contato com a comunidade. O nosso trabalho de campo na questão da orientação das atividades produtivas, dos agricultores, é um trabalho de longa data. E também nós trabalhamos com a questão da saúde, questão de saneamento. Então facilita muito a nossa recepção pelos agricultores. E por falar em áreas rurais, 70% dos alimentos produzidos no Brasil vêm da agricultura familiar. E o grande desafio é manter o jovem no campo. Ações do governo incentivam a permanência desses jovens na área rural. Filho de agricultor, Marcelo decidiu que não queria sair do campo. Depois de se formar em agronomia, ele procurou formas de conseguir renda no sítio da família, localizado em Planaltina, no Distrito Federal. Há dois anos, o agricultor montou uma produção de hortaliças utilizando a técnica da hidroponia, na qual as plantas são cultivadas na água. Começou com quatro estufas, hoje já são 12, e emprega três pessoas. Ele produz por mês em torno de 30 mil unidades de alface, rúcula, agrião e cheiro verde. A produção é vendida em redes de supermercados de Brasília. Para iniciar o empreendimento, Marcelo contou com o financiamento do Pronaf Mais Alimentos, com prazo de 10 anos para quitação e dois anos de carência. Alguns anos atrás, era muito comum ocorrer dos jovens saírem para a cidade para uma busca de emprego. Porque não havia tecnologia, não havia um incentivo para os jovens se manterem na propriedade rural, já que era um pouco difícil o trabalho aqui. Então, com essas linhas de crédito, linha de financiamento, que o governo federal acaba trazendo, proporcionando para o agricultor, favoreceu a busca de novas fronteiras, a busca de novos investimentos, e facilitando também a vida do produtor rural no campo. Assim como o Marcelo, muitos jovens querem permanecer no campo, mas enfrentam muitas dificuldades. Para discutir os desafios e as formas de atender as necessidades desse público, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está promovendo um encontro em Brasília com agricultores de todo o país. São cerca de 60 jovens agricultores de 23 estados. Luiz Adriano veio de Chopinzinho, no Paraná. Minha família hoje tem acesso ao Pronaf, através da cooperativa de crédito, a Cressol, que é a cooperativa que incentiva o crédito e que disponibiliza o crédito para a propriedade. Manter a população jovem no campo é um desafio, mas muito importante para a economia brasileira. Cerca de 70% dos alimentos produzidos no país são da agricultura familiar. No entanto, menos de 20% da população vive no campo, segundo o IBGE. O governo incentiva a permanência deles na área rural. Nós temos uma série de convênios e parcerias, ligadas especialmente à assistência técnica. Nós temos hoje mais de 50 convênios com entidades governamentais e não governamentais numa parceria com a Fundação Banco do Brasil. No sentido de darmos apoio, assistência técnica, programas educativos, culturais para os jovens no campo. Nós estamos também buscando ações integradas com outros ministérios, que é fundamental. Educação, por exemplo, escola família agrícola, a pedagogia da alternância, o Pronatec Campo, o Pronera, que é uma belíssima experiência de acesso dos jovens do campo à universidade. Uma universidade que garanta a qualidade do ensino, que garanta bons conteúdos, mas que preserve também esse vínculo da juventude com o campo. A questão fundamental da cultura, da inclusão digital, dos espaços de convivência, espaços comunitários para atividades culturais e esportivas, a questão da saúde, do saneamento básico. São temas que dizem respeito a todo o governo. A presidenta Dilma Rousseff está em Santiago, no Chile, onde se reuniu com a presidenta chilena Michele Bachelet. Foi a primeira visita oficial de Dilma Rousseff ao país. Brasil e Chile estão localizados na América do Sul e nos últimos anos vem ampliando as relações econômicas e os investimentos bilaterais. O Chile é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na América Latina. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos no mundo, que já geraram mais de 100 mil vagas de empregos a brasileiros. Os investimentos do Brasil na economia chilena chegam a mais de 3 bilhões de dólares. E para aproximar ainda mais os dois países, a presidenta Dilma Rousseff visitou nesta sexta-feira a capital chilena. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff em Santiago foi a cerimônia de oferenda floral a Bernardo O'Ingues, militar que fez parte do movimento de independência chilena. Depois disso, Dilma Rousseff foi recebida pela presidenta do Chile, Michele Bachelet, no Palácio de La Moneda, sede do governo. O compromisso seguinte foi um almoço oferecido por Michele Bachelet à presidenta Dilma Rousseff. Os nossos caminhos passam necessariamente pelo aumento da nossa cooperação. Nós temos clareza que o Brasil e o Chile são economias que demonstram uma grande capacidade de ampliar as suas relações comerciais e de investimentos. As duas presidentas também se reuniram no Salão Azul do La Moneda e conversaram sobre a integração dos dois países. Nós temos como foco das nossas relações bilaterais e regionais os projetos de integração em infraestrutura, em especial os corredores bioceânicos, que vão encurtar a distância entre o Atlântico e o Pacífico e facilitar o nosso posicionamento geoestratégico no mundo. Também em Santiago, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com empresários brasileiros. E ainda no Chile, a presidenta Dilma deu uma entrevista ao jornal El Mercurio. Ela destacou o trabalho do governo brasileiro para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos no Brasil. Em entrevista ao jornal chileno, a presidenta também apontou o momento de transição que o Brasil vive e as medidas que o país vem adotando para o equilíbrio das contas públicas. Dilma disse que os programas sociais serão mantidos e destacou a importância da integração comercial na América Latina. Faltam menos de 200 dias para o início das Paralimpíadas do Rio, que serão entre os dias 7 e 18 de setembro. Os atletas da natação mantêm o ritmo de treinamento. O repórter Leonardo Meira mostra para a gente. Na piscina, o esforço para superar a resistência da água não é feito de qualquer jeito, não. Tudo é bem organizado e de acordo com as instruções da equipe técnica. Preparei! A equipe usa o centro de referência que fica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Tem atendimento multiprofissional. Dentro da água, o tempo é que comanda o ritmo de cada um. E olha que eles já não veem a hora de competir logo em busca de medalhas. Quando a gente está treinando, por exemplo, a gente vai fazendo qualquer série, e aí cada tempo que a gente dá na série ali é um esquentazinho para quando a gente vier aqui representar o nosso país em 2016. E a gente está sempre tentando chegar muito próximo ali ao que a gente está tentando fazer para o nosso povo brasileiro ali assistir a gente fazer bonito. Desde que veio a notícia de que a próxima Paralimpíada ia ser no Rio, todo mundo ficou louco, né? Porque é uma chance única dos atletas poderem representar o país, o próprio país, né? Tanta dedicação assim, não é à toa. De braçada em braçada, a natação é a segunda modalidade que mais rendeu medalhas para o país na história dos Jogos Paralímpicos. Nesse ano, vão ser 32 atletas disputando as provas. 60% a mais que na última edição dos Jogos. Alguns atletas da natação recebem o Bolsa Pódio. O benefício foi criado em 2013 e varia entre 5 e 15 mil reais. Vai para mais de 240 atletas de ponta de vários esportes, que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em sua modalidade. Muito da vinda dos atletas depende muito desse incentivo público da Bolsa, da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pódio, para que eles consigam investir na carreira e mudar para São Caetano, para ter a estrutura toda que o comitê está oferecendo, de equipe multidisciplinar, de estrutura física, de material, de competição. E quatro seleções disputam o campeonato internacional de rugby em cadeira de rodas. A competição vai até domingo na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. As seleções do Brasil, Canadá, Grã-Bretanha e Austrália disputam o campeonato internacional de rugby em cadeiras de rodas e já utilizam as instalações da arena, que também será palco das competições de basquete em cadeira de rodas durante os jogos. Dos 12 atletas brasileiros que participam do evento teste, sete são patrocinados pelo governo federal por meio do programa Bolsa Atleta. O Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, recebe investimentos do Ministério do Esporte de R$ 900 milhões. Neste domingo, o Brasil vai concorrer ao Oscar na categoria Melhor Animação. O filme O Menino e o Mundo retrata as questões do mundo moderno por meio do olhar de uma criança. A animação foi construída com diversas técnicas artísticas, como lápis, canetinhas, giz de cera e colagem. O filme contou com financiamento público. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. A premiação no Oscar será neste domingo. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto